Por volta das três horas da manhã, um indivíduo adentrou aqui a delegacia mediante o arrombamento de uma porta de vidro, chutes e pontapés. Após adentrar a delegacia, o policial que estava no plantão deu voz, deu um comando verbal para que ele parasse no local que ele estava. Ele insistiu, o policial civil efetou dois disparos de advertência. Ele, na sequência, ainda partiu para cima do policial, arrombando mais duas portas do interior da delegacia, sendo necessário, nesse momento, que o policial efetivasse ou efetuasse um disparo que acabou por alvejá-lo. Na sequência, mesmo atingido pelo disparo de arma de fogo, esse rapaz ainda perseguiu o policial no interior da delegacia, sendo necessário que esse plantonista buscasse um abrigo no interior aqui da delegacia para solicitar apoio. Momento em que o rapaz acabou por cair já ferido e veio a óbito. O policial estava sozinho? O policial, no momento em que ocorreu essa circunstância, ele estava sozinho. Nós tivemos uma noite em que foram várias ocorrências policiais e essa circunstância também está sendo apurada. Geralmente, quantos investigadores ficam de portão aqui, doutor? Via de regra, há uma equipe de policiais aqui no recinto da delegacia para que se faça a vigilância dos objetos que estão aqui dentro. Por uma questão de segurança da unidade, nós não revelamos o número exato de policiais que permanecem diariamente aqui fazendo essa vigilância. Esse invasor estava com posse de medicamentos, drogas, algo de nada? Veja, após essa situação que ele caiu ferido no recinto aqui da delegacia, foi solicitada já a presença de socorro e, na sequência, quando constatado o óbito dele, foi acionado tanto o IML quanto o Instituto de Criminalística. Na perícia realizada pelo Instituto de Criminalística, foi encontrada em meio às vestes dele uma porção de cocaína. Então, veja, são circunstâncias que estão sendo apuradas, vai ser instaurado um inquérito policial justamente para se determinar todos os fatos de forma clara e objetiva. A fatia dele foi ouvida? Já tentou esclarecer alguma coisa? Já foram realizadas algumas oitivas. Uma mulher que estava no veículo com ele já foi, já prestou depoimento ainda durante a madrugada. O que que ela disse? Essa mulher que estava com esse rapaz no veículo e nos informou que ele, num certo momento, ele passou a conduzir o veículo em alta velocidade, furando diversos semáforos aqui da cidade. Já nas proximidades da delegacia, ele adentrou na contramão da via e quando houve a redução da velocidade, ela conseguiu desligar o veículo. No momento em que ele, mediante pontapés, estourou o vidro traseiro do veículo, deixando o carro e partindo em correria aqui para a delegacia, onde já acabou por arrombar a porta de acesso. Esse carro foi apreendido? Sim, o carro, na sequência, essa mulher deixou aquilo às proximidades com o veículo. Esse veículo também vai ser objeto de exame pericial, justamente para se constatar o que de fato ocorreu. Familiares contaram se ele está tendo algum distúrbio, se ele estava passando por alguma situação delicada, doutor? São circunstâncias que ainda vão ser esclarecidas. A mãe dele prestou um depoimento onde relatou de fato algum tipo de transtorno por parte desse rapaz. Das evidências que foram colhidas na noite aqui nessa madrugada, aparentemente tudo indica que ele fez uma confusão mental do que de fato ocorria. Essa confusão mental o fez invadir a delegacia e enxergar no policial civil um oponente. Ninguém estava perseguindo ele? Não, não havia essa circunstância de perseguição. Houve de fato, como frisado por essa testemunha que estava com ele no local, no veículo, essa circunstância de em determinado momento ele mudar o comportamento e gerar todo esse transtorno. Doutor, o que acontece com o policial agora? Ele deve ser afastado, pelo menos, dessa função de plantão? O que deve acontecer com ele agora? Cautelarmente, a nossa corrigidoria e também as instruções normativas da Polícia Civil indicam que esse policial deve ser afastado cautelarmente da atividade de atendimento ao público justamente para se fazer uma avaliação psicológica. Também para a preservação do policial que passou por essa situação de estresse. Então, quando vocês perguntam se era preciso atirar, se não daria para imobilizar a pessoa, como é que a gente explica isso para o cidadão que não conhece na prática o trabalho policial e uma situação como essa? Veja, a partir do momento em que houve o arrombamento da porta, houve um comando verbal, tiros de advertência, mas mesmo assim não cessou a ação desse rapaz que aparentemente estava numa situação de confusão mental. Na sequência, foi necessário efetuar esse disparo e há também, nós temos que considerar que houve uma invasão de um local de segurança pública, onde há a presença não só de objetos apreendidos que são decorrentes de investigações policiais, drogas e armas. Então, todo esse contexto levou à necessidade dessa ação, dessa intervenção do policial.